Olá meu rapaziada, é Diegão aqui, jogador de Xbox e caçador de conquistas Estamos aqui hoje com mais um Fiz 1000G, e daí hoje com o Geometry Survivor Agradecer ao produtor que mandou o código pra nós Muito obrigado, e aqui eu vou mostrar pra vocês Como que faz os 1000G, dar umas dicas pra vocês aí, como deixar fazer os 1000Gzinho fácil, certinho As conquistas são relacionadas a só sobreviver Uma horda dura 20 minutos, então é só você completar uma horda e você vai ter os 1000G, beleza? Vamos aqui na loja, eu dei uns upgrade legal aqui Deixa eu ver o que é o bom se investir, cara Isso aqui é baratinho, é bom você ter uns 2 ou 3 pra tentar maximizar os seus itens O imã é bom aumentar também, porque pra atrair o dinheiro pra você subir de level também é muito bom A velocidade também é muito bom, isso aqui é necessário, beleza? E velocidade de movimento, muito bom também, é bom pra ser esse, quanto mais rápido você for, melhor E também pra ganhar mais créditos, tá? Esses aqui são os que eu mais investi Aí eu tive que jogar uns pares de vezes, porque também eu sou meio ruim Mas é capaz de você fazer bem rápido, tá? Eu usei a primeira nave aqui, tá? Tem essas outras aqui, que fica a critério seu Eu fiz com o padrãozinho, sem problema nenhum, cara Deixa eu ler, é um jogo tipo Vampire Survivor, sabe? Ele é, ele mesmo, você vai sobrevivendo as hordas, vai atirando, ele vai atirando ali E conforme você atinge um level, deixa eu atingir um level aqui Level 1, completou, beleza? Pode ver aqui embaixo ali, que você tem espaços e slots pra você pegar upgrades, né? O escudo-bomba, eu recomendo você pegar esse da direita Porque ele te bota um escudo, quando o inimigo te atinge, ele não te tira a vida, tá? Ele explode e mata os inimigos na volta, é muito bom esse aqui, tá? Projeto todos, projetos... As melhoras que eu recomendo, é as melhoras Tem uma de satélites que ficam orbitando você Quem jogou Vampire Survivor vai entender o que eu vou falar É mais ou menos como o alho que tem lá no Vampire Survivor Ele fica orbitando, tá? Ele fica ali, que é muito bom Tem outro também que é um laser que fica na sua volta como proteção Ele é muito bom, porque ele destrói tudo, não deixa nada te pegar E também o buraco negro, o buraco negro ele vai abrir um... O próprio nome já diz É um buraco negro no meio da fase e ele vai sugar todos os inimigos pra dentro Esse é um dos melhores que você tem que ter pra você conseguir fazer, tá? Então fica a dica aí pra você Buraco negro, o escudo-bomba que tá na tela aí que você tá vendo aqui Esse aqui do ladinho aqui que tá em roxinho Também o escudo de laser, né? Pra matar os inimigos também E o... o que também... o que tem um... os satélites que orbitam você São esses quatro, esses quatro é necessário Eles vão dar muito dano e vai te salvar muitas vezes pra você não morrer, certinho? Você pode... eu acredito... é muito difícil você fazer numa primeira corrida assim de direto Assim, é difícil Eu acredito que você vai levar umas duas horinhas até você ir jogando e morrendo Jogando e morrendo e dando um upgrade Daí ali, depois de uma hora de jogo Eu acredito que você já vai ter um upgrade bom ali, base de iniciar o jogo Daí você vai conseguir fazer os 1000G com mais facilidade, certinho? Esse foi mais um Fiz 1000G E daí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve Tamo junto, abraço!